Senhor é o meu pastor, nada me faltará De camisas de pedestal, de atragas tranquilas De tristeza a vida, que eu ven, me das minhas graxias De atragas tranquilas De atragas tranquilas Música Tu preparas uma mesa na presença de Deus Onde brinca na mesa, o meu praia sempre eu torna Música Senhor é o meu pastor Nada me faltará Me dá-me paz em meu descanso E até águas tranquilas Certamente a vontade Onde brinca na mesa, o meu praia sempre eu torna 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 O meu praia sempre eu torna